Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E por aquele gelo do babado gostoso em Brasil, bora! Bora começar com quem, gente? Bia Chagas, é, é, que fez a sua rinoplastia. Pois é, gente, a tão sonhada rinoplastia. Ela não se agradava muito do seu nariz, achando bem grandinho. E o que ela fez? A cirurgia. Espero que fique bom, porque tem uns que não faz muita diferença ou o nariz ainda fica pior. Como a Mari Cavilha fez a dela, que o nariz pra mim tá a mesma coisa. O fim parece o começo. Passada, engomada e também bora falar de Carla Lani, que agora é só coisa sobre o boy, gente. Teve uma caixinha lá no Instagram dela, o povo pedindo pra ver a conversa dela com o boy, uma foto com o boy. E olha o que ela respondeu para uma seguidora. E a seguidora pede foto sua com seu esposo e filhos. E ela responde, ele não é esposo, não ainda. Pois é, gente, passada e engomada. Será mesmo que não é, Brasil? Será? Sei não, hein? Só sei que esse babado aí... Não sei se vai dar bom não, hein? E a história se repete, não é mesmo, Brasil? E bora falar também de Vânia dos Salgados. É quanto tempo, hein, Vânia? Pois é, gente. A Vânia liberou o vídeo revelando o sexo do baby dela. Mais que enrolação. Mais de 20 minutos de vídeo só pra falar o sexo do bebê. E é um fala-fala e ler cartinha e isso e aquilo outro. Pra no final dizer que é um menino, gente. A Vânia está esperando um baby boy. Mas só encheu linguiça. Admiro quem tem paciência. Já assistiu o vídeo todo. Porque, gente, Deus é mais, hein? Então, o baby da Vânia é um menino que vem com muita saúde. E que Deus abençoe. E bora falar também, gente, do Jerônimo, marido de Dona Mendes. É, que se rendeu aos choquinhos. E já estava esquecendo a Dona Carla Alane também está divulgando, né, Dona Carla? Será que é por isso que o boy voltou, gente? Porque joguinhos está dando dinheiro ao boy, hein? Pois é. E hoje é, gente. Marido de Dona Mendes se rendeu. É engraçado que a Dona Mendes falou um tempo atrás que ela não se identificava muito com essas coisas aí, não, gente. Pois é. Mas a coleguinha Josiane já se rendeu aos choquinhos há muito tempo e terminou a casa dela rapidinho, gente. Pois é. Parece que o dinheiro falou mais alto para a Dona Mendes. Ela não está divulgando ainda, mas o boy magia dela, aham, está divulgando sim. E seu amor pelos inscritos e seguidores, né, gente? Além de ganhar o saláriozinho todo mês dos choquinhos e o dinheirinho também que você perde, cai no bolsinho deles também, né, gente? Uma coisa eu falo. Tem muita gente que quando o dinheiro entra, os valores se vão, gente. Pois é, né? Para quem não gostava desse tipo de coisa, né? Agora está gostando, né? Está entrando em dinheiro na canta do boy magia. Passada e engomanda. E bora falar de Dona Day Ferreira, gente. Minha titioquinha me mandou cedo. Os inscritos de Day Ferreira, é, gente, na reunião, né, das terapeutas. Rapaz, as terapeutas, senhora amada, hein? Vou nem falar nada. E ela deixou o seguinte lá no Instagram. Na primeira foto, ela colocou reunião com terapeutas. Cuidei dos três enquanto participava da segunda reunião da semana. Cada dia que passa, veja o quanto somos capazes quando estamos em equilíbrio. E na segunda foto, ela colocou o seguinte. Você não tem tempo ou só tem desculpas, gente? Isso caiu como uma luva para a Day Ferreira. Pois é, gente. A mesma que vive inventando desculpas para não fazer nada dentro de casa. A última desculpa é que o baby está desfraudando e ela não consegue pegar uma coisa e finalizar, gente. Porque o bebê dela está desfraudando, passada e engomada. Quando estava grávida, era gravidez. Quando o baby nasceu, o baby não saía do colo. Depois que ele cresceu, tá chatinho. E agora é o desfraude, a rainha da desculpa. Pois é, gente. Que hipocrisia, hein? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Passada, Brasil. E bora terminar com a Oxe Master. A Oxe Menina, que no último vídeo foi lá na cidade. E quem vai reformar a casa dela? Acertou. É o Cicão, gente. Pois é. O Cícero vai fazer a obra e a amiga Sabrina fez o projeto da casa. E a Oxe falou que ela é quase uma arquiteta. Coisa assim, gente. Pois é, não quer gastar dinheiro com arquiteto. Depois fica chorando. Não é mesmo que a casa tá isso, tá aquilo, outro. Passada. Passada e engomada. E ela falou, gente, que vai ficar mais dias na cidade pra ir visitar a Ninha. Pelo menos uma horinha que é da visita pra não deixar ela sozinha. Nessa parte aí, Oxe Master, eu tiro o meu chapéu, gente. Pois é, tiro o meu chapéu. Ela disse que vai ficar lá mesmo. Pra ver a irmã, que tem pena de deixar a irmã lá sozinha. E mais pena ainda quando foi visitar o Luquinha, que ela teve que levar ele pra tomar a vacina, né, gente? A injeção na coxinha. Ela disse que saiu chorando lá junto com o Baby. Imagina, gente. Pois é, porque é assim mesmo. É assim mesmo. Eu mesmo, quando vai fazer teste do pezinho, não aguento. Meu coração não aguenta, gente. Aquele furo a furo na criança. Eu choro junto também. Imagina isso ser picado mais de uma vez por dia. Não é mesmo, Brasil? Então é isso, gente. Tá vindo o diário da construção da Oxe Master. Se são, pegou a obra. E a amiga é a arquiteta. Aí eu fico passada e engomada. Então é isso, tchau, tchauquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.